Nesta sexta-feira, durante o encontro organizado pelo governo brasileiro, paralelo à Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, na sede da ONU em Nova Iorque, os esforços do Brasil para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram usados como exemplo para a implementação dos novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Na reunião, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, destacou as metas alcançadas pelo país. No caso do Brasil, particularmente, os ODMs tiveram uma importância grande como um fator de mobilização e de organização das políticas públicas. Talvez esse seja o principal, não tratando de questões individuais, esse seja o principal legado e a principal experiência que a gente deva assumir olhando para a agenda de 2030. O que eu acho que o Brasil conseguiu fazer com os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, usá-los como farol, usá-los como meta mesmo, portanto, construir todo um sistema de monitoramento próprio do país. Os ODMs acabaram tendo um tratamento não só de meta nacional. Então, com o conjunto dos prêmios, com esse envolvimento, inclusive com a participação das Nações Unidas, em especial do PNUD, levantando objetivos para os estados, prêmios para os municípios que atingiram determinados objetivos, você acaba tendo um processo de mobilização que permitiu que a gente não só cumprisse os objetivos macro, mas que a gente também tivesse os objetivos sendo cumpridos e acompanhados regionalmente. Nós conseguimos cumprir todos os nossos objetivos, exceto o de mortalidade materna, mas em todos eles nós avançamos muito. No caso de pobreza e fome, que era um objetivo só nos ODMs, nós acho que tivemos um desempenho que hoje serve de referência para o mundo todo, não porque a gente tem resolvido os problemas de pobreza e de fome no Brasil, mas porque, num curto espaço de tempo, nós conseguimos realizar uma ação muito importante, muito poderosa, que mostra que quando você coloca na pauta, no centro da pauta, a questão da pobreza e da fome, você consegue resultados muito rapidamente. O primeiro objetivo era reduzir pela metade, nós alcançamos, dobramos esse objetivo para chegar a um quarto e estamos chegando ao final dos ODMs com um sétimo da pobreza que a gente tinha inicialmente.